Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste Muito obrigado, Senhor, pelo que me dás Muito obrigado, Senhor, pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor, pelos meus olhos que vêm no altar da natureza Olhos que fritam a terra, o céu e o mar Que alimentam o amor e promovem a paz Obrigado, Senhor Rogo a Ti, Senhor Pelos que perderam a visão Passados por essa vida Voltarão além da morte Na certeza de enxergar Passados por essa vida Voltarão além da morte Na certeza de enxergar Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus Ouvidos que foram presente de Deus Ouvidos que foram presente de Deus Que me permite escutar suas lindas palavras O canto dos roxinós e as dores do mundo inteiro O canto dos roxinós e as dores do mundo inteiro Rogo a Ti, Senhor 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 Pelos que perderam a admissão Passados por essa vida Voltarão além da morte Na certeza de lhe escutar Passados por essa vida Voltarão além da morte Na certeza de lhe escutar Obrigado, Senhor Pela minha voz A voz que cumprimenta Pela voz que chora de dor Pela voz que canta o amor A voz que cumprimenta Pela voz que chora de dor Pela voz que canta o amor Rogo a Ti, Senhor Pela voz de Deus Pela voz que canta o amor Amagn Bild e risadas Pela voz que canta o amor Que o amor que canta o amor Passados por essa vida Voltarão além da morte O seu nome pronunciar Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Pelas mãos que me deste Mãos que movem ação Progresso e redenção Mãos que acenam a deuses Mãos que fazem carinho Para me aliviar Mas também mãos de caridade Que cicatrizam feridas Retificando carnes sofridas Curando as dores De muitas vidas Curando as dores De muitas vidas Muito obrigado, Senhor Pelo ar que me deste É canto de amor E de paz escolar Mas se nem lá tivesse Nem lençol, nem abrigo Para me agasalhar Te direi muito obrigado Obrigado, Senhor Senhor, por que te amo E sei que me amas Por que me destes a vida Por que me consolas com o teu amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Por que me deixes a vida Por que me consolas com o teu amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor E assim ficou pronto Obrigado, Senhor E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto